Que bom você está chegando, que bom a gente vai se encontrar, além do mais aqui você aprende a cozinhar, a cozinhar, que bom você está chegando. Bom dia, muito bom dia pra vocês que estão em casa, bem-vindos à Cozinha do Borque. Tá no ar mais uma edição do nosso Cozinha do Borque, espero que vocês curtam, que você se divirta, que você alegre seu coração também, nesses momentos que a gente está juntos, a gente está com você, a gente quer ser sua boa companhia. Deixa a tristeza pra lá, esquece o cheque especial, esquece aquele filho com problema, entrega tudo na mão de Deus, agora relaxa. Fala, senhor, está contigo, está entregue, agora eu vou assistir um pouquinho de televisão, agora eu vou assistir meu amigo Daniel, tá bom? E aí meninas, o que temos no programa hoje, Luíta? Olá, tudo bem gente? Olha, hoje realmente o programa vai te alegrar, porque nós temos um bolinho de couve-flor, que é uma receita super criativa e muito saborosa, também um calzone de frango, que está maravilhoso. Vai ter o que, Luíta? Calzone de frango. Essa receita vai causar, então? Vai causar em todo mundo. Vai causar? Vai. Calzone de frango, o que mais? E eu também vou dar uma agenda gastronômica bem legal pro Brasil todo, e a Giang vai mostrar? Eu vou mostrar um vídeo bem interessante de uma coisa que a gente já conhece, mas a gente pode fazer uma coisa bem criativa com ele. Vai mostrar um vídeo hoje? Isso. O que será que essa chinesa vai aprontar hoje? Mas é uma coisa muito bom, mas você não imagina como é fácil de fazer. Mas de comer? Comer. É de comer? É de comer. Não sei, vamos ver, vamos ver. Legal, tá bom, vamos começar a nossa primeira receita de hoje. Hoje nós escolhemos pra você uma receita muito original. Todo mundo gosta de um petisco, um salgadinho. Todo mundo já sabe, o meu salgadinho predileto é a coxinha. Eu já falei isso aqui. Segundo lugar que meu coração balança é o bolinho de bacalhau. Terceiro lugar que meu coração balança é um croquete de carne bem feito. Mas bem feito. E qual o seu salgadinho predileto, Chiang? É... Picanha. Eita! Picanha, salgadinho. Previnhão, assim, frisca. Luíta, qual o seu salgadinho preferido? Eu acho que eu sou dividida entre coxinha e bolinha de queijo. Coxinha e bolinha de queijo. Mas refinada, hein? Nossa, o útero. Se já chegou... Mas na padaria tem bolinha de queijo? Você chegou numa padaria... Ah, mas festinha de criança tem. Você chegou... É, festinha de queijo, mas você chegou na padaria... Bom dia! Criou uma bolinha de queijo. Que bolinha de queijo? Ou é bolo de ovo? Ovo, bolo, bolo, ovo. É coxinha, croquete. Ai, bolo, ovo é maravilhoso também, hein? Bora trabalhar, vai, gente. Então hoje eu vou preparar pra vocês, olha, um croquete de couve-flor. E mais, ele vai ser elaborado, confeccionado, sem farinha de trigo. Não tem glúten. Olha que legal. A gente cozinhou aqui um pouco de couve-flor. Cozinhamos a couve-flor na água, em floretes, inteira. Como você achar melhor, com um pouquinho de sal. Nem coloquei nenhum aditivo na água. Só um pouquinho de sal, tá? Pra não colocar nada químico diferente aqui nessa receita. Porque quando a gente tá fazendo uma coisa assim saudável, a gente procura aí do começo ao fim. Não põe nenhum caldo, nada. Só água e sal, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer como se fosse um bolinho. Eu vou fazer uma massa. Eu vou colocar aqui o queijang. Olha o que tá aqui. Chuta. O que que é isso? Creme de leite? Seria creme de leite. Mas hoje vai ser iogurte. Ah! Iogurte. É saudável mesmo, hein? Olha só que troca legal. O creme de leite pelo iogurte. Pra quê? Pra ficar mais saudável. Ó, iogurte. Iogurte integral. Aí eu vou colocar muzarela ralada. Um pouquinho de muzarela, tá? Pra trazer uma liga, um sal, um gostinho gostoso nessa couve-flor. Na sequência, eu vou colocar flocos de aveia. Flocos. Não tem flocos, pode pôr farinha de aveia. Mas o flocos, ele ajuda mais na nossa digestão. Ele é mais saudável, mais rico, mais fibra. Se tiver flocos, pode pôr flocos. Aí o que que eu vou colocar aqui? Fécula de batata hoje. Diferente. Fécula de batata no lugar da farinha de trigo. Sem grúten mesmo. Sem grúten. Sem grúten nenhum. Aí eu vou colocar aqui um pouco de sal. Vamos pôr mais um pouquinho, né? Pimenta do reino. Tá acompanhando aí em casa? Ó que receita bacana. Muito legal. E se você colocar um pouquinho de noz moscada, aí você vai ganhar pontos comigo. Aí você vai falar, eita! Tá? Vamos misturar tudo isso? Vamos lá. Deixa eu limpar aqui a área. Já tô com a minha luva. Não, vamos pôr aqui pra trás, vai. Isso. E aí eu vou fazer uma massa desse croquete, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Então, ó. O que que eu tenho aqui enquanto eu misturo tudo isso aqui? Eu tenho a couve-flor. Eu tenho a fécula de batata. Eu tenho o jogurt. Eu tenho a aveia. Eu posso até ir lendo a receita pra você ganhar esse tempinho. Vamos lá? Ó. Anota aí. Quatro xícaras de chá de couve-flor cozida e picada. Deixa ela bem escorrida, pra ela não ir muito molhada aqui pra massa. 100 gramas de queijo mozzarela ralado. Meia xícara de chá de chá de iogurte natural. A outra meia xícara você toma com adoçante, com fruta, dá pra Cecília, dá pro bebê. Nove colheres de sopa de aveia em flocos ou aveia, ou farinha de aveia. Duas colheres de sopa de fécula de batata, no lugar da farinha de trigo, a gente vai usar a fécula de batata. Sal. Quem quer pode pôr um pouquinho de azeite, eu não coloquei. Noz moscada e pimenta do reino a gosto. Tá aqui, ó. Você vê como a massa já tá enxuta? Olha, eu ligo mesmo, hein? O que que tá faltando aqui? Vamos ver se você sabe, é a enquete do dia. Quando você faz um bolinho de arroz, um bolinho de espinafre, de vacalhão, o que que sempre tá nos bolinhos? Que tá faltando aqui e que eu não pus hoje. Já sabe? E, ó, ela acertou. Tô vendo lá, ó, olha lá, ela acertou. O ovo. Viu? O ovo, vai ovo. A maioria dos bolinhos, bolinho de arroz vai ovo, bolinho de espinafre vai ovo, bolinho de bacalhau vai ovo. Esse não vai. Não vai trigo e não vai ovo, tá? Ah, Daniel, e daí? E daí que isso é uma coisa maravilhosa para um croquete. Não, gente, é uma diferença, tá? Não, mas é bom pra quem não tem esse tipo de alergia de ovo. Também, é. É vegano. Vegano, né? Ó, você deixa essa massa secar um pouquinho, deixa a aveia absorver um pouquinho a umidade, deixa a fécula de batata também absorver um pouquinho, e aí você vai poder trabalhar. Aqui daria até um hambúrguer, ó. Rasa, hein? Um hambúrguer de couve-flor, hein, Tiang? Tá? Muito bem. Aqui eu já tenho a massa pessoal pronta. Eu acho que essa luva vai grudar tudo. Não, eu acho que eu consigo fazer até sem grudar. Ó, aí tá bem chutinha. Você faz aqui, ó. Um crocatinho. Você pode até passar um pouquinho de óleo na mão se precisar em casa. Eu ia fazer isso, mas aqui nem precisou. Vamos passar no queijo parmesão? Hum, hum. Nossa. E fritar. Ó que receitinha boa. Nossa. Ó. Vamos ver. O primeiro bolinho é o teste pra ver se a gordura tá boa. Ó lá. Então, croquete de couve-flor pra você que tá acompanhando a Cozinha do Boric. Sem farinha, sem ovo, gostoso, barato, diferente e prático. Tá bom? Quer experimentar? Ficou com vontade? Experimente na sua casa. Eu vou pegar um aqui pra você. Vamos ver. Ó. Ó que delícia. Ele fica macio. Manda. Ó. E essa é a receita, tá? Muito legal. Muito bom. Experimenta aqui e fica muito bom. Vou comer um. Sim. Hum. Com molho. Hum. Vocês já comeram aquela couve-flor frita empanada? Sim. Não é delicada, gostosa, levemente adocicada. É o mesmo gosto. E muito bom. E vai render ainda, isso tem um queijinho provolone. Experimenta, faça na sua casa, que é muito bom, tá? Muito bem. Estamos de volta com a Cozinha do Borca. A gente quer ser sua boa companhia. Nas manhãs da Band, que você se divirta, que você aprenda coisas novas, que você tenha um tempo alegre na sua casa, que você veja aí um pouquinho do nosso amor por todos vocês que estão sentados aí do outro lado da telinha e o nosso respeito também, tá? Luíta, o que vai ter daqui a pouco, linda? Olha, eu sugiro que você se prepare, porque daqui a pouco nós vamos causar na TV com um calzone de frango. Hum, delícia. Vai calçando aí. Vai calçando a foto. Vamos causar muito. Olha, o Leonardo Vitor fez um pedido para o programa e os nossos parceiros da TV Goiânia fizeram uma matéria para atender especialmente o pedido dele. A receita, ele pediu a galinhada com pequi. Então, um dos pratos mais tradicionais goianos vai ser apresentado agora. Confira. Nas ruas da capital goiana, é fácil encontrar os apaixonados por piqui. Rapaz, esse piqui é bom demais. Aqui, quem gosta de piqui não é goiano. Eu amo piqui. Como é que você faz ele? Eu faço ele no arroz, eu faço ele no feijão, eu ponho ele em carne, em frango, eu amo em tudo, tudo, tudo. Pois é, Daniel. Eu recebi uma missão muito especial, que é revelar os segredos desse fruto nativo do Cerrado Brasileiro. Estamos chegando nesse ambiente, assim, que lembra fazenda. É o restaurante Mal Nenhum, muito tradicional aqui em Goiânia. Eu vou abrir a porteira para convidar você para entrar. Olha só, é tudo muito bem decorado, bem rústico. Lembrando esse ambiente que nós, goianos, adoramos. Então, vem comigo, porque eu vou mostrar uma cozinha que tem quase três décadas de muita história e é liderada só por homens. Já estou sentindo o cheirinho dessa galinhada com piqui. Se o fruto amarelinho ganhou até moda de viola, na culinária goiana, o piqui também dá o tom a diversos pratos e vai muito bem, sozinho ou acompanhado. Enfim, cheguei na cozinha, já estou devidamente preparada. Olha só como é que nós fomos recebidos. Pá monhada frita. Pá monha frita é isso mesmo, é essa delícia. Outra paixão aqui do estado de Goiás. Eu vou falar com o nosso chefe de cozinha que está aqui, responsável por essa receita, vai ensinar para todo o Brasil. Gilson, está preparado? Estou preparado. Vamos lá? Vamos lá. E agora vamos aos ingredientes. Para fazer esta receita tamanho família de galinhada com piqui, que serve até 12 pessoas, você vai precisar de 2 kg de arroz, 3 kg de frango caipira de preferência, 2 litros de piqui, 100 gramas de cebola picada, 3 dentes de alho amassados, 50 gramas de caldo de galinha em pó, pimenta de cheiro, pimenta bode amassadas a gosto, cebolinha em cheiro verde também a gosto, óleo de soja e sal a gosto. Nosso chefe de cozinha começa temperando o frango com alho, sal e as pimentas amassadas. Em seguida, em uma panela, ele aquece o óleo de soja para fritar o frango. Enquanto isso, em outra panela, é hora de refogar os piquis em 2 litros de água com pitadinhos de sal durante 15 minutos. O piqui, você coloca a água, aproximadamente uns 15 minutos, ele vai estar bom. Ele vai estar bem cozidinho. Vai soltar a polpa, dá pra ver, ó. Cerca de meia hora depois, o resultado é esse. Frango douradinho e bonito de se ver. Agora, a próxima etapa é retirar o excesso de óleo que sobrou, para em seguida, executar uma das partes principais da receita. Eu tirei a gordura, né? Agora eu vou preparar o tempero pra refogar o arroz com piquis. Vou colocar alho, sal de galinha e tempero sempre a gosto. Vamos colocar a cebola, a pimenta. Dá uma refogadinha mesmo. Coloquei o cheiro verde. Coloca o arroz agora, pra dar uma refogada. E agora eu vou colocar o principal, que é a polva do piqui, o piqui pronto. O segredo tá aqui, ó. Agora eu vou colocar água. Geralmente, geralmente tem gente que gosta de uma galinhada mais soltinha e uma mais molhadinha. Aí vai de escolha também. 20 minutos de cozimento. E a galinhada com piqui tá pronta. Além do aroma saboroso, a imagem é de dar gosto. Galinhada com piqui, tô vendo aí no prato, gosta? Amo. E a senhora tá aqui de Goiás? Olha, sou daqui, mas eu tô morando no Nordeste há muito tempo e quando eu venho a Goiânia eu tenho que comer um arrozinho com piqui. E como um bom goiano que é, Kleber, dono do restaurante, faz questão de manter a fama de oferecer um dos melhores piquis da cidade. É paixão. É piqui, tá falando de Goiás, né? O piqui pro Goiânia tem seto quase todos os dias, né? Nós temos o ano todo e todo mundo que vem de fora quer conhecer o piqui nosso aqui, que é muito bom. Bem, agora chegou a minha vez, né? Já tô aqui muito bem acompanhada e vou me despedir assim. Bom apetite pra vocês! Nossa, que delícia, hein? Tá aí, ó, Leonardo Vitor, foi atendido o seu pedido lá direto da terra, da TV Goiânia, direto pra você, hein? Obrigado, TV Goiânia, pela parceria aqui com a Cozinha do Borque, tá? E se você quiser fazer um pedido também de receita, o que precisa fazer, Luíta, pra pessoa ter o pedido atendido? Olha só, a gente pode se falar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo e-mail, tudo é Cozinha do Borque. E todas as redes sociais, você pode mandar um recadinho pra gente, que estamos aqui, ó, só esperando. Cozinha do Borque, arroba bandi.com.br é o e-mail, cozinha do Borque, arroba bandi.com.br é o e-mail, um jeitinho fácil de você mandar pra gente, tá? A gente já tem o WhatsApp do programa, não? Acho que ainda não, mas estamos se providenciando. Estamos providenciando. Logo a gente vai ter o WhatsApp também, tá? Sim. Olha, a Giang, parece que você achou um vídeo interessante, você estava falando na abertura do programa, isso pra mim? Sim, um vídeo bem interessante pra mostrar, tipo, é muito artístico, eu acho. Muito artístico? Sim. Então, vamos ver. Ó, isso é geratina. É geratina transparente e mais geratina com leite e corante. Simplesmente você pega o canudo, faz uma corte e depois usa outro canudo mais grosso. Olha aí, ó. Vai mostrar. Ele vai derreter um buraquinho no gereia. Geratina, né? O transparente. Tá. Vai tirar e agora vai começar a fazer o pétala do meio. Pega o mais fininho, vai pondando. Ah! Vai espetando, espetando. E vai entrando o corante. Isso, vai entrando geratina com cor. Aí aqui vai ser o centro. Aí tirou o excesso. Aí coloca o... Agora é pétalas. Pega um canudo maiorzinho, que a gente consegue. Mais grosso. Aí vai espetando de baixo pra cima, tipo, abrindo, imitando a pétala do flor. Aí vai tirando o excesso, colocando os novos cores. Nossa! Mó falta do que fazer na vida, hein? Ah, não, mas é bonito. É criatividade. Mas se algum dia eu tiver tempo pra fazer isso... Não, mas imagina. Vocês vão me visitar no hospício. Vocês podem me visitar, me levam um livro. Nossa, mas eu tô curiosa pra ver como vai ficar. Sim, vai ficar bonito. Vamos ver. Vamos ver se tava... Vamos ver, eu quero ver. Eu acho que o Lucas Pilbelli já fez isso uma vez aqui. Vamos ver. Ah, é? Sério? É. Podia fazer, hein, gente? É, vamos fazer aqui. Vocês podem fazer? Vocês querem fazer um dia? Vamos ver. Ó, pronto. Olha isso. Ah, que lindo. Quanto custa isso, geratina? Nossa, ficou bonito, hein? Olha quanto custa. Aí fica assim. Caramba. Se você quiser fazer um feira, vende isso, ó. Nossa, ficou bonito. Sim, é fácil. Ficou bonito, né? Muito legal. Gostei demais. Nota, nota 10 desse vídeo, hein? Nota 10, Luita? 10. Luita, faz o seguinte, você que tá aí quietinha, chama o intervalo e fala o que vem na sequência, linda, que eu tô exausto já. Vai, trabalha o que vem. Já? Bom, vamos para o rápido intervalo e na sequência eu vou contar pra vocês uma agenda gastronômica, ó, com vários eventos muito legais. Ah, e vamos causar com o calzone de frango. Muito bem, estamos de volta com a Cozinha do Borque. Olha, descobrimos um novo ponto para os apaixonados por pão de queijo. A receita é passada de geração em geração e feita com muito queijo da Serra da Canastra. Vamos conhecer a história dessa delícia e descobrir por que esse pão de queijo é tão especial. Bom dia, Daniel, tudo bem? Vocês aqui em São Paulo estão sempre acostumados a comer pão de queijo simples. E aqui na Canastra Pão de Queijaria a gente deu uma inovada. A gente tem pães de queijo recheados, vocês vão conhecer já já. E como não poderia ser diferente, nosso pão de queijo é feito apenas com queijo canastra. Tem cerca de 30% de queijo na receita. Mas a gente começa ralando o queijo. É tudo manual aqui, bem grosseiramente mesmo, que quanto maior o pedacinho de queijo, melhor que ele vai aparecer dentro do pão de queijo. A gente usa aqui um polvilho especial, que ele não precisa ser escaldado. Então a gente pula um pouquinho a parte de ter que esquentar o óleo, de poder dar algum erro na massa. E logo depois a gente usa o óleo, que é um óleo de soja, normal, não tem nenhum segredo. E depois a gente coloca sal também, que não pode ser uma quantidade muito grande, porque o próprio queijo já tem a parte dele que é salgada. A gente mistura primeiro esses três ingredientes. Logo em seguida a gente coloca o ovo. Coloca o ovo, depois o leite, também são normais, não precisa esquentar. E por último vem o nosso toque especial, que é o nosso queijo canastra. Que é um queijo muito gostoso e que faz toda a diferença no final do pão de queijo. Que traz um saborzinho todo especial. Depois dos ingredientes serem colocados, a gente dá uma misturada na massa, dá uma sovada. Depois disso a gente vai enrolar os pães de queijo. E a gente gosta de passar um pouquinho de queijo em cima, que dá uma casquinha crocante e na hora que está mordendo faz toda a diferença. Depois disso é só colocar para assar. A gente coloca em forno pré-aquecido a mais ou menos 180 graus e espera cerca de 30 minutos para eles ficarem prontos. A gente está aqui agora com os pães de queijo assados, alguns recheios que eu vou mostrar para vocês. A gente vai mostrar três salgados e um doce. Mas antes eu queria contar um pouquinho da nossa história. Eu sou mineira, acho que dá para ver um pouquinho pelo sotaque. Minha família é toda da região da Canastra, tanto da parte de pai quanto da de mãe. O meu avô paterno fazia queijo Canastra há muitos anos atrás. Tinha algumas vaquinhas na fazenda, é da cidade de São Roque de Minas, e aí começou a fazer uns queijinhos. E do outro lado da minha família, minha avó materna, tinha uma receita de pão de queijo sensacional, que é a que a gente tem aqui hoje em dia. E há quatro anos eu vim para São Paulo e senti uma falta enorme do pão de queijo, feito com muito queijo Canastra. Aqui a gente não encontra pão de queijo recheado, igual é muito comum em Minas, e a gente teve essa ideia de trazer isso para São Paulo. E está sendo muito bem aceito, todo mundo tem gostado bastante. Agora a gente está aqui com nossos pães de queijo assadinhos, crocantes e quentinhos, e a gente vai rechear. Os nomes dos nossos cardápios são nomes em homenagem à nossa família. O primeiro que eu vou fazer chama Doni, que é linguiça artesanal, crispe de couve e requeijão em barra. Esse é o nosso Doni. Vamos para o próximo, então? O que eu vou fazer agora, ele chama Tomé. Tomé, na verdade, é meu avô materno, que ainda está vivo, está quase fazendo 100 anos, inclusive. Queijo mineiro é bom. A gente vai colocar agora um pernil, que é um pernil feito na casa. A gente usa também o queijo canastra, a gente passa ele na chapa, então ele fica bem crocantinho. E o bacon em cima para dar uma salgadinha. A gente vai fazer agora aqui o Rick. O Rick é meu cunhado, ele é vegetariano e também, esse sanduíche também é vegetariano. E eu esqueci de falar, o primeiro sanduíche, o de linguiça, ele chama Doni em homenagem ao meu pai. A gente usa aqui um pesto feito na casa, também com queijo canastra. Vamos colocar agora aqui o queijo coalho, logo em seguida a rúcula. E agora o tomate. Prontinho, esse daqui é o Rick. Agora a gente vai fazer um outro, depois desses três salgados, que é muito simples, é um doce. E é um dos que mais saem aqui também, que é com doce de leite mineiro. Eu gosto de passar bastante, como vocês podem ver. E aí, é só se deliciar. Então, estão prontos, Daniel. Acho que dá para ter uma ideia legal de sabores. Aqui na canastra a gente tem mais alguns sabores. Eu vou dar alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, um que chama Brê, que é em homenagem à minha mãe, que é de frango, requeijão em barra e tomate. Tem um grill, em homenagem ao meu irmão, que é hambúrguer de costela, cheddar, barbecue e bacon também. Tem alguns outros doces, como, por exemplo, goiabada com queijo, tem com creme de avelã. Tem vários sabores aqui. O que mais tem é pão de queijo recheado. Então, Daniel, acho que deu para entender um pouco o conceito da casa, né? Que pão de queijo pode ir muito além do pãozinho de queijo com café. Vocês em casa também podem testar sabores novos. Mandem para a gente também como ideias. E é isso. Em teste! Assim que eu gosto de pão de queijo, mas com queijo mesmo. Delícia! Amei essa receita aí, viu? Olha, Luíta, a gente sabe que você está sempre antenada na internet, nas redes sociais e nos eventos gastronômicos que acontecem no Brasil todo. O que de mais legal nós temos aí para mostrar para os nossos amigos em casa sobre o calendário da gastronomia? Conta para a gente. Olha, Daniel, tem sempre acontecendo vários eventos gastronômicos pelo Brasil afora, né? Eu sou uma grande fã desses eventos. E hoje eu separei três para contar para vocês. Se você estiver perto de algum desses lugares, eu acho que vale muito a pena você ir conhecer. Porque não tem nada melhor, né? Especialmente assim no fim de semana, pegar a família e ir para algum lugar desses que geralmente são lugares agradáveis e com muita comida boa. Então o primeiro deles que eu vou contar para vocês vai acontecer na cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão, no interior do estado de São Paulo. E que é a festa do pinhão de Campos. Então quem curte receitas com pinhão, lá é o melhor lugar para isso. O evento é super tradicional na região. Também agita as cidades vizinhas, que são Santo Antônio do Pinhão e Cunha. Eu já participei e é muito legal. Você come muito bem, tem receitas maravilhosas com pinhão. Também tem muita música boa, animação, receitas deliciosas. E essa festa vai até o dia 1º de maio, tá? Outro evento legal aqui na cidade de São Paulo é o Festival de Doces, no Parque d'Água Branca. Olha só, vai ser nesse fim de semana. Sábado e domingo, das 9 da manhã até as 7 da noite. Dia inteiro, né? E não vão faltar opções de doces maravilhosos, churros, sonhos, chocolates, muitas outras coisas. Também uma coisa muito legal, se você tem filhos, sobrinhos, enfim, tem um concurso de mini confeiteiros. Olha que fofo! Você devia levar, Cecília. Não, ainda não tem idade suficiente. Não? Partida 3 ou 5, né? Mas daqui a pouco ela pode ir lá fazer esse concurso de mini confeiteiro. Também muitos pratos regionais. E quem curte sertanejo também vai ter um espaço com música sertaneja. Acho que vai ser bem animado, bem legal. E por fim, aqui em São Paulo também vai rolar, na verdade já tá rolando e foi estendido, a Restaurante Week, que é muito legal, né? Costuma ser uma semana onde vários restaurantes da cidade fazem um menu por um preço mais acessível, com entrada a prato principal, sobremesa, por R$ 46,90 em mais de 200 lugares aqui em São Paulo. Então, esse evento bacana foi estendido até o dia 29 de abril. Ele costuma acontecer o ano todo em várias cidades, acho que 15 cidades do Brasil. Se você quiser saber mais sobre esse evento, você pode acessar o site restauranteweek.com.br. Por hoje, são esses os eventos, Daniel. Nossa, muita coisa legal. Gostei demais saber tudo isso que tá acontecendo no Brasil. Festa do pinhão, festa do doce. Eita, coisa boa. Só coisa boa, né? Muito bem, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto e aí eu vou cozinhar, vou trabalhar, vou descansar um pouquinho, tá? Não muda de canal não, tô te esperando, hein? Até já. Muito bem, estamos de volta com a Cozinha do Borque. Hoje eu vou mostrar pra vocês um calzone de frango, que é uma receita prática, gostosa. E assim, é pra gente sair um pouco fora daquela torta de frango, que a gente costuma fazer sempre. Então, fazer um calzone ali assado, tem menos caloria porque não tem uma massa podre, é uma massa, parece assim, uma massa de pão bem gostosa. Então, vamos lá. Uma bela opção pra você aí no fim de semana. Eu tenho farinha de trigo, eu vou colocar o caldo do cozimento do peito do frango. Aqui, pra umedecer a nossa massa. Eu vou colocar um pouco de óleo vegetal. Hoje eu vou usar azeite, mas você pode usar um óleo vegetal da sua preferência. Vou colocar pitada de sal. E vou colocar um pouco de açúcar. Esse pouco de açúcar é necessário pra essa massa ficar bem dourada quando ela for pro forno, pra ela ficar gostosa, pra ela ficar com um fundinho de adocicado e você, assim, ter vontade de comer essa massa. Na sequência, eu vou colocar fermento biológico fresco. E se você é uma pessoa que tá, assim, inteirada do mundo da culinária, você tá vendo que eu tô fazendo uma massa de pão. Nem pro doce, nem pro salgado, muito pelo contrário. Tá legal? Tá aí. Vamos deixar a batedeira fazer a parte dela, o trabalho dela. Depois eu vou te mostrar o ponto. Aqui eu tenho a massa, pessoal, crescida. A gente vai abrir essa massa um pouquinho. Ó, deixa eu amassar ela aqui pra você. Ó, ela ficou um pouquinho ressecada aqui por causa do ar-condicionado. Mas, ó, deixa eu mostrar o ponto aqui pra você. Massa muito boa. Dá pra você fazer, inclusive, pastel de forno, tá? Com essa massa aqui. Inclusive, pastel de forno. Tá? Abriu essa massa como se fosse uma pizza. E ela tá aqui, ó. E ela vai virar um calzone. Tá bom? Tranquilão? Vamos fazer o nosso recheio? Hoje eu vou fazer um recheio de flango. Frango. Frango? Tá. Ou fazer um recheio de frango, peito de frango. Você pode fazer o seu recheio à vontade. Eu vou começar com o que, Chiang? Cebola. Cebola picada. Cebola picada. Legal. O peito de frango eu cozinhei. Um pouquinho, uma folha de louro, um pouco de sal. Quem quiser pode pôr aí um cravo, que é um segredo, dá uma aromatizada gostosa. Um cravo. Isso não é muito forte, hein? A massa tá lá. Cozinhei o peito de frango. Deixa eu abaixar aqui a velocidade. Deixar no mínimo. E depois que eu refoguei a cebola, tirei esse cru da cebola, eu vou acrescentar o frango, peito de frango desfiado. Mais um calorzinho aqui. Opa! Opa, tá vivo. Tá vivo, tá caindo tudo pra fora aqui. Pronto. Peito de frango. Não tô usando alho hoje, tá? Só a cebola, o azeite. E tô fazendo esse refogado gostoso. Vamos colocar milho verde? Faz tempo que a gente não trabalha com milho verde? Adoro. Ó, um milho verde de boa qualidade, cozido no vapor. Vou deixar o tomate por último. Vou colocar, em casa você pode pôr um requeijão, um cream cheese, um queijo da sua preferência. Pra deixar ele mais cremoso ainda, eu vou colocar um pouquinho de creme de leite opcional. Creme de leite em lata. Ou em caixinha. O creme de leite da sua preferência. E ó. Rende bastante, viu? Aqui, dependendo do calzone que você fizer, aqui vai render três, quatro calzones. Vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino. E sal. Por último, eu vou colocar o tomate, pra ele não despedaçar tudo aqui. Ó, que delícia. Quem quer pôr uma salsinha, um cheiro verde, você faz o tempero que você quiser, do recheio que você quiser. Fica aqui, ó. Que beleza, tá chegando no ponto. Quer pôr um queijo cremoso, um outro queijo cremoso, aquele queijo de pizza, que eu não posso falar o nome, que é a marca? Ó. Tá aqui, ó. Pode pôr também. E aí eu vou colocar o tomate, picadinho. Ah, Daniel, não tenho tomate. Pode pôr um pouquinho de molho de tomate, duas, três colheres de molho de tomate aqui, não tem problema nenhum. Ó que recheio bacana. O que não pode é ficar aquele recheio aguado. Não pode ficar aquele recheio molhado. Com muita água. Porque a hora que a gente for pôr no calzone, vai embetumar toda, vai babar tudo na massa. Não vai ficar legal, tá? Esqueci a palavra agora, quando a massa fica cheia de água. Fica meio... Empapada. É, não é empapada. Ah, enfim, você entendeu, tá? Tem que ser um recheio seco, assim, ó. Você pode substituir aqui o frango por carne seca, mas carne seca tá meio caro. Tá meio salgada a carne seca, viu? Rendimento baixo. Deixa eu te mostrar a massa. Ó, vamos dar mais uma... Eu gosto de mostrar o ponto da massa pra quem tá em casa, pra você ver que aqui a gente mata o pau e mostra a cobra. Mata o pau e mostra a cobra. Mata a cobra e mostra o pau. Melhor. Ó, pessoal, deixa eu mostrar aqui a massa pra vocês, tá? Ó. Boa, tá? Essa massa, você pode deixar ela crescer um pouco. Deixa ela descansar, nem é crescer. Dá 15 minutos, só pra ela dar um pouco de elasticidade. E aí você vai abrir com o rolo, tá? Você vê que ela vai e volta ainda. Ela precisa descansar um pouco mais. Aí você abre com o rolo, faz o tamanho que você quiser e aí você recheia. Vamos rechear? Eu tô aqui sonhando. Já tá pronto no forno. Parece que eu tô aqui em casa com você, relaxado, batendo um papo. Sim, é bom. E ó, aí eu vou então fazer, pôr o recheio. Podia ser de carne seca, podia ser presunto e queijo. Presunto e queijo aqui não vai dar muito certo, viu? Mas se colocar pedacinhos de presunto, pedacinhos de queijo, azeitona verde picada, sabe? Fazer um misto aqui também ia ficar muito bom. Aí você pode até pôr um pouquinho mais de tomate. Vamos fechar, vamos selar. Passar um pouquinho de ovo aqui na borda. Fechou. Selou. Fechou bem, beliscou. Deixa eu fechar aqui direitinho. Posso até dobrar. Aqui o acabamento pode ficar até rústico, tá? Usar garfo. Pode usar o garfo aqui, ó, né? É que aqui ficou pim, 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 um pastelão, tá? É. Pincela com um pouquinho de ovo. E leva pro forno. 180 graus, uns 20 minutos aproximadamente, e você vai ter seu calcone. Legal? Legal. Olha aí, tá? 180 graus, fechou. Luita, você faz? Olha, acho que eu vou até tentar, viu? Né? Prendeu? Tô aprendendo muito aqui. Tá? Eu acho que é muito pra você fazer na sua casa, mas quando você for na casa da sua mãe, você podia levar uns pra ela, né? Opa, podia. Receita vai estar no site, tá, pessoal? Pra você anotar, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você fica agora na companhia das Superpoderosas. Beijo, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. 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 O cara insiste muito, fala que é eu que não entendo nada. Ele acha que eu sou o palhaço que deu certo. Eu não sei o que estou fazendo aqui. Agora, vou terminar, eu vou conversar com ele. Mas se não é do jeito que eu quero, eu não vou tamanhar. Esse cara pensa que ele é o quê? O dono do mundo? Você viu que bonitinha a doma do seu amigo? Parece um pijama. Ah, vai se danar, p***. Você viu, Pátria? Eu pensei que ele ia dormir, que ele ia estar de pijama, p***. O que mais me surpreende é um cara que nunca conseguiu sustentar um restaurante e querer falar alguma coisa. Tá bom, ele tem lá a sua fama, ele tem lá o seu conhecimento, mas administrar um restaurante é uma coisa, cozinhar é outra. Acho que ele imaginou que a hora que ele falasse qualquer besteira, a gente simplesmente ia ficar quieto, calar a boca e dizer sim, senhor. Eu tenho um olho aqui, tenho um olho aqui, tenho tudo, eu sei tudo o que acontece aqui. Agora, eu já fechei essa, mas o problema não é sua, é meu problema. Só para você saber, eu fechei um, não fechei muito, um. Minha doma, pode ser que ela pareça um pijama, mas ela não é não. É verdade, parecia um pijama cheio de bolinha, o que que era aquilo? Nunca vi, ele vem falar mal da minha vestimenta, o que que é isso? Eu sou o chefe, não precisa provar nada, absolutamente nada, até menos para você. Porque uma pessoa que trabalha numa cozinha, que volta todos os platos, que ninguém sai com felicidade, não merece nenhum. Agora você pode dar risada entre vocês, se quiser eu volto amanhã, se não quer só falar, pode dar risada. É muito bom dar risada do vestimenta que está quebrando. Fica à vantagem, para mim, porém é sua. Ele saiu super chateado, disse que não sabe se volta ou não. Eu gostaria muito que as coisas continuassem. Agora, se por decisão do Monsieur Jacquin, se ele entender que nós não merecemos a confiança para fazer essa virada, tudo bem, pego a chave, entrego para o dono e vou curtir as minhas férias a partir de agora. Ponto final. Ontem eu estive aqui muito bravo, muito decepcionado. Até que eu não dormi bem, eu não me senti bem. Eu pensei, eu pensei, pensei, será que ele sabe que ele precisa mudar, voltar de zero? Que a inscrição vai fechar, se não faz nada. Será que não entende o mensagem que eu quero passar para ele? Que eu quero ensinar, que eu quero ajudar? Eu vou tentar resolver agora esse mesmo, uma conversa com ele. Bom dia. Como é o senhor? Tudo bem? Felizmente, o chefe Jacquin volta e para a gente, óbvio, era motivo de preocupação. Ontem eu saí bravo, triste, decepcionado, com raiva de vocês, estava com raiva mesmo. Porque eu falei, bom, estou aqui, pensa se o palhaço não me ouvir, pensa que eu estou aqui para fundar negócio. O meu negócio é de ajudar vocês realmente. Eu não sei se tem noção disso. Como o senhor mesmo observou ontem, nós não temos a qualificação, nós não temos a experiência necessária. Em dado momento, quando meu pai comprou esse restaurante, ele queria que fosse um entretenimento para ele, assim como também uma forma de ter ali um contato com clientes, um contato com pessoas. E eu, quando vim para cá, quis me envolver junto do negócio para poder aprender. Foi uma coisa que eu sempre gostei, a cozinha foi sempre um lugar que me agradou. E é o que eu venho fazendo até então. Acho sim que o senhor tem razão em tudo o que o senhor disse ontem, apesar dos atritos que nós tivemos. Aquilo foi um calor, uma emoção por conta do serviço que estava de fato muito ruim. Você pensa em fazer outra coisa ou quer continuar a ser cozinheiro? Não, eu quero continuar a ser cozinheiro. A gente precisa aprender, é. Acho que a gente tem sim muito a aprender com você, chefe. Eu só gostaria que a gente pudesse trabalhar num nível de discussão, sem que a emoção da discussão levasse a gente ao desrespeito. Quando você fala de respeito, de respeito, de respeito, eu te conto a minha história. Eu, chefe de cozinha, faço muitos anos. Tenho 35 anos que eu trabalho, comecei a trabalhar há 16 anos. Eu peguei porra, eu peguei bronca, eu peguei tapa da cara para o chefe, eu peguei penobundo. Me jogava para a porta, eu entrava para a janela. Mas eu nunca desisti, eu nunca reclamei. Dentro de uma cozinha, a gente não se fala por favor, boa noite, boa tarde, ta, 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 ta. A gente se fala direto. Você pode ir a qualquer cozinha do mundo, você vai ver que isso aqui não existe. A única coisa que eu espero... Quer mudar esse restaurante ou não quer mudar esse restaurante? Seja bem claro, estou aqui, eu vou mudar as coisas. Não é a forma de falar na hora do trabalho desse jeito. Agora, vou mudar ou vai mudar? Quer mudar ou não? Sim, senhor.